O governo do Piauí sancionou uma lei que destina 5% das vagas de emprego a mulheres vítimas de violência doméstica. A lei prevê que vítimas devem comprovar a condição com cópia do boletim de ocorrência ou a certidão da ação judicial. Caso esse percentual não seja preenchido, as vagas serão revestidas para as demais mulheres. Sobre esse assunto eu recebo aqui em nosso estúdio do mês de manhã a advogada criminalista Ariely Pacífico. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso estúdio para a gente falar desse assunto, um assunto que é preocupante, né? Isso quando se fala de violência contra mulheres, né? A gente acabou de noticiar um feminicídio que foi registrado aqui no estado do Piauí. A gente vai trazer mais informações sobre esse assunto. Infelizmente é um assunto recorrente e diário. E o governo tomar essa atitude é fundamental, porque essa mulher, ela já foi muito desestabilizada, né? Tirada ali do eixo. Ela é uma mulher que vive em situação de agressão. Para ela partir para o mercado de trabalho, às vezes é difícil, né? Falta ali um apoio e agora com essa lei, isso vai ser possível? Sem dúvida. Dados alarmantes acabam que obrigam providências. E, consequentemente, surgindo novas políticas públicas, leis, normas, decretos. E o governo do estado conseguiu ter esse olhar sensível para a situação dessas mulheres. Uma pesquisa revelou que 74% das mulheres brasileiras perceberam ou vivenciaram um aumento na violência doméstica e familiar no ano de 2023. É um dado muito alarmante. Muito alarmante. Sem falar que esse aumento tem se manifestado principalmente na região Nordeste. Em segundo lugar, no Centro-Oeste. Então, que isso sirva de exemplo para que outros estados se sensibilizem com esses dados, com essa realidade hoje do nosso país. E que tragam para suas realidades também iniciativas como essa. Através de um decreto, o governo do estado também decretou a existência de um selo. Um selo que vai aí realmente parabenizar essas empresas e instituições que tomam esse tipo de atitude e que estão inseridas dentro dessa lei. Uma lei que com certeza vai ser fiscalizada, então mais essa colaboração, mais essa forma de premiar essas empresas, que é esse selo, reconhecendo esse trabalho que faz parte dessa lei. Que é deixar esse espaço reservado a essas mulheres. Isso também é uma medida eficaz? Com certeza. Sem falar que essas leis terão que tomar várias providências para que o objetivo dessa lei seja atingido. Por exemplo, os editais de licitação dessas empresas prestadoras de serviço ao estado, como também os contratos destas empresas, deverão trazer cláusulas de forma clara que reservem esses 5% das vagas de emprego. Sem falar também que essa norma deverá ser respeitada, obedecida durante todo o período da prestação de serviço. Como também, mediante todos os cargos oferecidos. As empresas prestadoras de serviço devem também preservar o direito à privacidade daquela funcionária contratada. A intimidade daquela funcionária contratada. Para que aquela mulher não sofra constrangimento e nem discriminação no ambiente de trabalho. Enfim, a lei, apesar de ser uma lei de texto relativamente pequeno, ela teve o cuidado de tratar de várias situações distintas. Por exemplo, os poderes legislativos, judiciário e executivo poderão juntos, para que o objetivo dessa lei seja atingido, fazerem, por exemplo, parcerias, convênios com entidades da sociedade civil. Então, são várias nuances que essa lei traz. Governo do Estado está de parabéns. É verdade. É por isso que a gente resolveu repercutir toda essa situação. Outro ponto importante é essa questão dos 5%. Caso não seja preenchido com esse público específico, vai ser revestido em vagas para as demais mulheres. Ou seja, são mulheres ocupando mais postos no mercado de trabalho. Isso também foi bem pensado. Olha que legal. Caso essa cota não seja preenchida, as vagas remanescentes serão revestidas às mulheres, às demais mulheres. Então, teremos mulheres aí ocupando vagas de emprego e, com certeza, vidas serão transformadas. É claro que essas mulheres em situação de violência, elas devem procurar o direito delas, né, dentro dessas empresas, devem recorrer, já que existe uma lei estadual aí operante. Tendo cuidado de levar a cópia do registro de ocorrência, aquela mulher que pretende concorrer àquela vaga, pretende ocupar aquela vaga, que ela tenha o cuidado de levar a cópia do registro da ocorrência ou a certidão da ação judicial. Então, fica aí realmente esse alerta a todas essas mulheres. Você, mulher que está assistindo, já foi vítima desse tipo de violência, né, doméstica, violência aí provocada por um agressor, por um homem. Você tem esse direito e fica atenta aí realmente a essa documentação que é necessária para você pleitear essa vaga. Doutora, a gente agradece demais a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã para esclarecer os pontos dessa lei. E a senhora é sempre bem-vinda a retornar, com certeza, dentre esse assunto e outros muitos, não é isso? Eu que estou à disposição de você e do programa, muito obrigada, adorei a conversa. Bom dia. Bom dia, a gente que agradece. Tá aí, gente, essa nossa entrevista vai constar lá no Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?